E aí? E ao Exatas Exatas de novo, eu sou o Humberto. Se esse é o seu primeiro vídeo, bem-vindo, barra-vinda! Hoje nós vamos continuar estudando um negócio de solubilidade, falando de PPM. Ou, se você preferir, como a sigla já deve estar deixando óbvio, Partido Pernambucano das Mulheres. O quê? Partes? Partes por milhão, exatamente! Quase a mesma coisa. Vamos estudar partes por milhão. A parte por milhão foi inventada para solucionar alguns problemas em que o título daquela solução ali era muito pequeno. Se você não lembra o que é título, assiste o último vídeo sobre concentração comum e título. Para coisas que o título era muito, incrivelmente pequeno, tinha muitas casas decimais. Aí ficava difícil. Eles resolveram criar essa parte por milhão, que é a mesma coisa que o título. É a massa do soluto na massa da solução inteira. Só que agora vai ser a massa do soluto em um milhão da massa da solução inteira. Se você estiver falando da parte por milhão em massa, se for 1 ppm, significa que de 1 milhão da unidade de massa que você quiser, vamos supor, de grama. De 1 milhão de gramas que a solução inteira tem, 1 grama é do soluto. Ou então, agora parte por milhão em volume. De 1 milhão de, podemos dizer, decalitros, para ser uma unidade bem estranha. 1 milhão de decalitros significa que 1 decalitro é do soluto. Vamos partir para os exemplos agora, que daí vai ficar ainda mais fácil de você entender. Exemplo número 1, para você considerar se a água é bebível ou não, nem sei se bebível existe. Para você considerar se você pode beber ou não, você pode, leva em conta várias coisas. Uma delas é a quantidade de íons chumbo 2, 2+, nessa água, dissolvidos nessa água. Se ele for maior que 0,05 ppm em massa, significa que a água não pode ser bebível. Aí você se pergunta, qual é o título disso? Você disse que o título é muito pequeno. Vamos calcular o título, então, tendo como base o conceito de ppm. Ppm, lembra, é a quantidade de soluto na solução inteira. Como é ppm em massa, é a quantidade de massa do soluto na massa inteira da solução. Não pode ser superior a 0,05 ppm. Então, de 1 milhão de gramas de água, vamos chamar assim 1 milhão de gramas de água, que é o denominador, não podemos ter mais do que 0,05 gramas de íons chumbo. Então, nós temos uma razão, 0,05 dividido por 1 milhão. Como eu quero transformar em título, título é porcentagem, dividido por 100. Ou seja, o denominador tem que ser 100, é 1 milhão. Para chegar em 100, eu tenho que dividir por 10 à quarta o denominador. Mas eu não posso simplesmente dividir o denominador por 10 à quarta. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador. Então, o título fica 0,05 dividido por 10 à quarta, sobre 1 milhão dividido por 10 à quarta também. Nós achamos que o título total é 0,00005%, porque é dividido por 100. Um título muito, incrivelmente baixo. Por isso que inventaram as partes por milhão, para facilitar o nosso cálculo. ver que ainda, com as partes por milhão, ainda ficou o número decimal. Significa que é muito pequeno o título, incrivelmente pequeno, por ar da 0,0000005. Outro exemplo é do monóxido de carbono na atmosfera. Se a concentração de monóxido de carbono for maior do que 30 ppm em volume, nessa atmosfera toda, tem esse estado de alerta. Se eu pegar 9 mil litros desse ar, que dá com 30 ppm em volume de monóxido de carbono, quanto que de monóxido de carbono eu vou ter exatamente em mililitros? Aí é basicamente uma regra de três. Você tem que saber o conceito de ppm. Significa que, em 1 milhão de litros da atmosfera inteira, eu tenho 30 litros do monóxido de carbono. Porque é isso que significa 30 ppm. 30 unidades de volume a cada 1 milhão de unidades de volume. Se em 1 milhão de litros de ar tem 30 litros de CO, em 9 mil litros de ar vai ter X litros de CO. Faz a regra de três, você vai achar que são 270 ml de monóxido de carbono. E é isso, gente. Ppm é usado quando o título é incrivelmente baixo. Aí você usa ppm, você pode usar o ppb, que é partes por bilhão, a partes por trilhão também é o mesmo processo. É isso aí, gente. A aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido melhor esse negócio de parte por milhão, bilhão e trilhão. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça de me mandar um e-mail para exatasexatasarrobahotmail.com E aí eu vou tentar solucionar sua dúvida. Vamos ficar trocando recadinho. Vamos ser amigo virtual. E me deixe saber nos comentários aí o que mais ppm pode significar além de partes por milhão e partido pernambucano das mulheres. Partido Pistoleiro Meridional Partido Privilegiado das Mortes Polícia Paranaense Mediana Partido Procrastinador Partido Pistoleiro Meridional